O Teatro Municipal de São Paulo é um teatro brasileiro, localizado na cidade paulistana de São Paulo. Com o projeto de Cláudio Rossi, desenhos de Domiciano Rossi e a construção pelo escritório técnico de Ramos de Azevedo, as obras foram iniciadas em 26 de junho de 1903 e finalizadas em 1911. O estilo arquitetônico da obra é o eclético, em voga na Europa desde a segunda metade do século XIX. São combinados os estilos renascentista, barroco dos 700 e Art Nouveau, sendo o último estilo da época. O gosto pela música erudita já havia sido formado por influência da corte, tendo grande impulso durante o reinado do imperador Dom Pedro II e da imperatriz Teresa Cristina. Vários teatros foram construídos ao longo da costa brasileira e interior do Brasil. Na cidade de São Paulo, pequenos teatros cumpriam a tarefa da recepção de companhias internacionais que se apresentavam em teatros como o Teatro Provisório Nacional, Teatro Politeama, Teatro Minerva e o Teatro Apolo, assim como o melhor deles, o Teatro São José. O local escolhido para construção foi o Morro do Chá, que já abrigava o Teatro São José. O Teatro Municipal de São Paulo é um dos cartões postais da cidade, localizado na Praça Ramos de Azevedo, também considerado um dos mais importantes teatros do país.